Oi, eu sou o Alexandre Ferreira e esse é o canal da Toca do Silk, com dicas sobre serigrafia. Se você está começando na serigrafia agora ou não está começando tanto assim, chega que a gente tem dicas boas para você. Eu acabei de fazer um vídeo mostrando a impressão dessas caixas aqui. Está no card aí em cima, se você quiser dar uma olhada com mais detalhes. É uma caixa em MDF feita com tinta vinílica. Qual foi o equipamento que eu usei? Eu usei essa garra aqui, ela é da marca Metal Printer, modelo Pratique. A gente tem ela aqui na loja, o link da loja está aqui na descrição. E ela é muito interessante porque ela tem regulagem de altura. Aqui na lateral, se você soltar essa parte aqui, você consegue subir toda essa estrutura aqui e nivelar. No caso aqui nós fizemos uma caixa, tá? Vou mostrar aqui como é que é feito o nivelamento. É só você girar isso daqui. E ela já sobe e já fica com a tela acima do material. Tem um contrapeso, que é para aliviar o peso da matriz. Vou colocar uma tela aqui para a gente ver. Ó, o contrapeso tem essa função de deixar a tela no alto. Aqui eu também tenho uma regulagem. Eu consigo movimentar essa tela para frente e para trás, para ajustar o gabarito. Ela pode ser fixada em uma mesa de trabalho e pode ser colocada, como eu fiz aqui, pode ser colocada, como eu fiz aqui, em uma base de MDF. E aí você consegue transportar para qualquer lugar para trabalhar. Ela fica portátil. Tá? Com ela, dá para fazer camiseta? Não. Se você adaptar um berço aqui para você, no caso, trabalhar com a camiseta fechada, até dá. Mas ela não é a garra mais indicada para você fazer a impressão de camiseta. Para camiseta você tem berço simples, né? Outros sistemas. No caso aqui, ela está configurada para trabalhar com... No caso aqui, a gente tem um tijolo de vidro, por exemplo, impresso. Então, para eu poder colocar a tela aqui em cima, tem que ter essa regulagem de altura. A gente pode usar para caixas. Aqui, como eu já mostrei, né? Que está no vídeo. Para fazer sacola de delivery, é excelente. Aqui a gente tem uma impressão em acrílico. É um cardápio. Se você quiser fazer convites, parte toda de cartonagem, cartão de visita, sacola plástica, o copo long drink também. A gente vai ver em outro vídeo como é que é feita a impressão manual de copo long drink. Também pode ser feito com esse modelo de garra, tá bom? Se quiser, entra em contato com a gente. Ah, aproveitando, queria falar com vocês sobre o nosso curso online que está sendo produzido. E já tem uma lista de espera aqui embaixo. Se você quiser, se inscreve para você ser notificado e poder participar dessa oportunidade. Ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.